O Boleto da Cidade Vai pegar meu coração Eu juntei minha alma a sua Embalando nosso amor Então, por favor O Boleto da Cidade Só pode ser um verdadeiro amor Vai, vai, vai Vai, vai, vai O Boleto da Cidade Faz boa fantasia Põe a sopa o seu sorriso na mão E não traga nada com você O Boleto da Cidade Vai pegar meu coração Eu juntei minha alma a sua Embalando nosso amor Então, por favor O Boleto da Cidade Só pode ser um verdadeiro amor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boleto da Cidade Faz boa fantasia Põe a sopa o seu sorriso na mão É não traga nada com você É não traga nada com você O Boleto da Cidade Vai embriagar meu coração Eu juntei minha alma a sua Embalando nosso amor Então, por favor O Boleto da Cidade Só pode ser um verdadeiro amor Vai, 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 vai Obrigado.